Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar o fórum com o Turnitin habilitado. O Turnitin é um plugin antiplágio utilizado pelo IFES. Então nós vamos acessar o fórum, vamos observar que a cada postagem do aluno é gerado um relatório chamado de relatório de similaridade. Aqui neste caso de exemplo, a maioria das postagens foram de fato copiadas de algum site da internet para que a gente possa visualizar essa funcionalidade. Então aqui no caso é só clicar em cima aqui do lado desse ícone onde está escrito o percentual de similaridade que nós temos acesso direto ao relatório de similaridade. Não é necessário fazer login, automaticamente você tem o acesso. O acesso vai gerar o relatório com base no arquivo do aluno e indicando então os possíveis sites, endereços aqui de onde esse conteúdo foi copiado. A abordagem com relação ao plágio e com relação à própria funcionalidade do Turnitin é importante que você verifique então com a equipe do seu curso. Mas a forma de utilizar e de visualizar é muito simples conforme eu expliquei aqui. Depois de realizar então as suas análises é só proceder normalmente na avaliação, atribuindo a nota e também realizando um comentário de forma pública ou de forma privada conforme o que for conveniente no caso. É isso e até a próxima! Tchau! Tchau!